Assim, nunca fui pra uma festa, tá ligado? Aí, não sei se o meu irmão vai deixar ali, tá ligado? Se vocês quiserem, mano, se vocês quiserem vir aqui em casa e tentar conhecer ele, tá ligado? Eu acho difícil, mas... Sei lá, não tá, tá ligado? Aí, então, o problema de fome nunca foi, tá ligado? Então, não sei se o meu irmão vai deixar, não sei. Ainda mais que o meu irmão tá aqui, então... Então, vem aí, então. Aí, se tudo conhecer ele, tá ligado? Não, não. Tá bom. Tá ligado. Katelyn. Oi. Você não acredita que eu acabei de escutar. O que é o... Eu fui no quarto do Gabriel pra falar com ele. Sim. E eu ouvi ele conversando com os amigos. E os amigos dele estavam chamando ele pra ir pra uma festa. Festa? Uma festa, um rolê. O que o Gabriel tem mesmo? Ele tem 14. É. Só que esses novos amigos dele tem 15. Eles vão pra um rolê, entendeu? São bagunceiros, fazem ficar até tarde na rua. O Gabriel não é assim. É. Pelo que eu percebi, ele não é mesmo. Ele é bem de casa. Exatamente. Ele tá sendo meu companheiro. É, então. Aí eu tô com medo. Não sei se eu devo deixar. O que você me recomenda? Você já conhece os meninos? Eu conheço os meninos. Eu conheço assim... Eles invadiram a casa da minha namorada uma vez. Foi assim que eu conheci eles. De repente, meu irmão fala que fez novos amigos e vem e eram os caras que invadiram a casa da minha namorada. Entendeu? Aí eu já fiquei com o pé atrás. Você acha? Eu não sei. A minha menina não me deixaria. É. Não. Ele é muito novinho. Ele é muito novinho. Sim. Esses meninos já invadiram a casa da minha namorada. Mas ao mesmo tempo eu penso que tem o outro lado. Não querendo ou não... Eu não posso ficar certo. Até quando eu vou segurar o Gabriel? Entendeu? Ele é homem. Pode ser que seja o responsável. Pode ser que seja bom para ele. Mas os meninos vão vir para... Eles vão vir daqui a pouco pedir para eu deixar o Gabriel. Ah, faz um questionamento. Vira policial. Boa ideia. Eu vou investigar. Eu vou investigar. Obrigado. Obrigado pelos conselhos. Ah, não. Era só o que me faltava. Eu falei que isso não ia dar bom. É, galera. O Gabriel está crescendo. As coisas daqui a pouco vão começar a mudar. Ele não é mais aquele molequinho. O Gabriel está crescendo. Ele está querendo ir para a rua. Eu vou te falar a verdade. Não é ele que está querendo ir. Eu vou ser sincero. Eu acho que é mesmo os amigos dele querendo que ele vá. Tem dois lados da moeda. O primeiro é que tem aquele pé atrás. E o segundo é que... Quando eu vou segurar o Gabriel para fazer as coisas? Para ele é muito bom. Como a gente acabou de se mudar para uma cidade nova. Ele conhecer novas pessoas vai ser muito bom para ele. Mas eu fico com aquele pé atrás. Não sei, mano. A gente precisa entender o que está acontecendo. Para quem não sabe, gente. Eu estou morando agora nessa casa aqui em Londrina. Eu basicamente me mudei para cá há pouco tempo. E está só eu morando. Eu e meu irmão. É... Eu estou cuidando dele. Essa mulher que vocês acabaram de ver não é minha mãe. É nossa funcionária. Hoje é o primeiro dia dela aqui em casa. Ela está fazendo o teste para ver se vai dar certo. Desde que eu me mudei para cá, eu estava cuidando de tudo isso aqui. Eu já estava ficando maluco. Eu tinha que limpar a casa. Eu tinha que cuidar do meu canal do YouTube. Eu tinha que fazer live. Eu tinha que cuidar do meu Instagram. Eu tinha que cuidar da piscina. Jardim. Eu tinha que cuidar do meu cachorro. Do Gabriel. Da minha namorada. Eu não estava aguentando mais. Eu contratei ela. E ela parece ser muito boa. Inclusive me deu bons conselhos. Bom, vamos esperar esses mulheres chegarem aqui. Para ver qual vai ser a ideia deles. Porque eu preciso investigar. Onde será que eles querem levar o meu irmão? Eles chegaram. A cara do perigo. A cara do perigo, filho. Algumas perguntas que eu tenho que fazer. Para onde vocês vão? Quem vai estar junto? Que horas vocês vão? Que horas vocês voltam? Eu não sei. Eu não vou tentar me infiltrar nessa festa. Eu vou mandar alguém. Uma boa ideia. Eu vou mandar alguém infiltrado. Eu vou mandar alguém. Pagar para uma pessoa ir nessa festa. E ficar de olho no Gabriel para mim. Sem ele saber. Pelo menos é a primeira vez. Eu sei que... Mas é a primeira vez. Eu acho que seria bom. Eu vou mandar alguém. E aí, rapaziada. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Você está fazendo o que? Estou só começando. Já almoçaram? Já. Você está precisando pedir uma comida. Já almoçou? Já pediu lanche hoje. O cara sobrevive de lanche. Mas e aí? Qual é a boa? Vamos fazer o que aí? Vem conversar. Trocar uma ideia. Demorou. Fica à vontade. Se precisar de uma coisa é só avisar. Tá bom? Ô João. Tem um tempo. Você está ocupado? Não. Está de boa. Por quê? Não. A gente estava pensando em sair daqui a pouco. Que legal. Vai mesmo. Shopping. Tomar um suco. Cara, eu assisti pano ontem. Legal para vocês assistirem isso. Não é de terror pesadão. Qualquer coisa a gente passa no shopping. Já assistiram? Já assistiram? Já. Não gostaram? Não gostei muito não. Ah, você dá susto só. Não é isso que vocês vão fazer? Não. Tipo assim. A gente vai no shopping qualquer coisa para encontrar um pessoal só. E vamos ter uma festa na casa do amigo meu. É? Aham. Aí tem problema ou vive com a gente? Calma aí. Com calma. Que tipo de festa? Não. Uma festa. Com o povo. Música. Música. Que mais? Vai ter bebida? Não. Vai ser tranquilo. Ó. Estou falando. Você está falando sério? Estou. Sim. Não tem nada não. Não vai ter bebida. Você juro para mim que não vai ter? Juro. 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 Mas se você deixar depois da festa. Que pode acabar um pouco mais cedo. A gente vai para um after. O que é after? Ah. Depois da festa a gente se reuniu e vai para algum lugar mais. Não. Algumas. Algumas. Bem pequenas. Bem boquinhas. Tá. Tem droga nessas festas? Não. Olha rapaziada. Não. Não. Estou falando sério, Gabi. Tem que perguntar. É verdade. Está certo. Mas não tem nada não. Entendeu? Olha. E vai ser aqui perto de casa? É. Uns 15 minutos. Ok. E que horas vocês voltam? Ah. Qualquer coisa o Gabi. Na minha casa. Não. Espera aí. Não. Vamos por partes, Gabriel. Vamos por partes. Você está indo para uma festa. Com dois malucos. Entendeu? Eles ficam dando a gente para o Santinho aqui. Mas eles são malucos. Você vai conhecer direito. Eu já conheço direito. Não. Espera aí. É verdade. Eu já conheço cota. Entendi. Então vocês estão querendo ir para uma festa. Então primeiro vocês vão no shopping. Aham. Depois vão para uma festa. E depois para um after. Aham. Que acaba a que horas? A hora que todo mundo quiser. Espera aí. Eu não sei. A hora que a gente fica cansado a gente volta para casa. É. A hora que a gente volta mais tempo também. É. Sim. Ok. Chega aí então. Eu só. Chega aí para dar um papo com você. Chega aqui na minha frente, Gabriel. Vamos conversar agora de irmão para irmão. Ok? Você sabe que entre você não tem nenhum tipo de bloqueio. A gente conversa na sincera. Olha. Você nunca foi em uma festa. Hum. Você nunca foi em um rolê. Hum. Ok? Seu irmão sabe bem o que é um rolê. E eu acho que esses meninos não estão falando a verdade. Ok? Porque eu não confio neles. Pé atrás. Porque... Mano. Eles invadiram a casa da minha namorada. O quê? Como assim? Eles invadiram. Eu não contei para você. Estou falando sério. Não, para. Eu estou falando sério. Eu não estou confundindo. Eles invadiram a casa da Bia. Sabia que eu morava lá. Invadiram. Sujaram tudo. Deixaram tudo cheio de terra. Inclusive tem um vídeo aqui no canal. Nesse momento. Estou falando sério. Por isso que quando a gente se encontrou eu estranhei. Porque eu já conhecia eles. Então eles provavelmente entraram lá conhecendo. Mas enfim. Dani, isso já passou. Uma coisa é o seguinte. Eu quero que eu te fale. O que é o seu irmão? Você sabe que eu não uso droga. Que eu não fumo. Que eu não bebo. Nada disso. Só que nem por isso eu deixo de sair com os meus amigos que também gostam de beber. Ok? Deixa eu te falar uma coisa. Independente do lugar que você vai estar. Isso não te muda. Entendeu? Então você quer ir? Sim. Você quer ir junto? Sim. Você quer ir junto? Sim. Ok. Ok. Eu vou deixar você ir. Ok? Ok. Mas eu quero que você entenda isso. O lugar que você está não pode mudar quem você é. Ok. Gabriel, eu estou de olho em você. Ok. Ok? Ok. Deixa eu escutar o que eles estão falando. Porque às vezes eles vão estar falando mal de você. E você nem sabe. A Mariana vai estar lá comigo? Vai. Vai. Deixa eu ver aqui. A Débora. Olha a Clara. É. Vai estar todo mundo lá. Vai. Vai. Mas vai ter muito mais. Deve ter. Porque a gente não conhece. Porque a gente não sabe comer pra lá. Ah, mas se o Guilherme chegar com a gente, eu acho que dá pra ele. Vai ter mulher. Eu falei que esses meninos são pra frente. Eles têm a mesma idade do meu irmão. E eles já estão falando que vai ter mulher. E que se tiver mulher, eles vão tentar arrumar o meu irmão. Ok. Calma. Isso é normal. Isso é normal. Tudo bem. Está tranquilo. Ok. Calma. Ok. Eu vou deixar ele ir. Mas eu vou dar um jeito de me filtrar nessa festa. Jô. Eu vou dar um jeito. De algum jeito, eu vou dar um jeito de entrar nessa festa. Katelyn. Oi. Eu fiz o que você falou. Eu fiz o que você mandou. A investigação. O que deu? Eles prometeram para mim que não tem bebida na festa. Então... Você nunca foi adolescente? Eu... É... É isso que pega. Mas dá um foto de confiança. O Gabriel parece um menino. Eu vou dar um foto. O Gabriel é educado. Eu falei o seguinte, Gabriel. Eu também tenho amigos que bebem. E o lugar que eu estou não me muda. É isso que eu falei para ele. Cara, você pode estar com pessoas. Não tem problema com os outros bebê. Sim. Eu só quero que você faça isso. Ele vai buscar. Então o problema é eu chegar, irmão. Mas vai chegar e deixar ele. Fique com Deus. Beijo na frente de todo mundo. É de carro. É de Porsche. Ele vai ficar feliz. É verdade. Ele vai ficar famoso na balada. É verdade. Não, calma. Não é balada. Você exagerou. Não é? É um rolê na casa dos amigos. Então eu vou levar. Não, eu vou levar. Eu vou levar o horário. Mas eu fui filmar os meninos. Eles já estavam fazendo dinheiro. A Marina, a Bérbora... Não. Meu irmão está crescendo. Eu tenho que engolir isso, cara. Está na hora. Está na hora. Eles crescem. Eles crescem. Eles crescem. Nossa Senhora. Enfim. O que vocês acham que eu devo fazer, mano? Eu acho que eu vou dar o aval. Eu vou dar o aval. Eu vou dar um voto de confiança para o Gabriel. Beleza? Eu vou dar o meu voto de confiança. Espero que o Gabriel não quebre esse meu voto de confiança. Porque é só uma vez que eu dou. Rapaziada, eu vou tentar me infiltrar nessa festa quando acontecer. Não sei se vai dar certo. Provavelmente eu vou ter que contratar outra pessoa para me infiltrar. Mas se vocês não querem perder esse vídeo, se inscreve no canal. Porque esse vídeo vai ser épico. Eu vou tentar ir junto. Ou não. Eu vou tentar mandar alguém junto. Eu posso ficar perdendo de lá. Eu vou dar um jeito de gravar. Então se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? Bom, agora é hora de conversar com esses meninos. E dar a minha resposta final. E aí? 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 Eu vou dar o meu voto de confiança para vocês. Beleza? E aí? Boa! Eu vou dar o meu voto de confiança para vocês. Mas, mano, é o seguinte... Se eu souber de alguma coisa de errada que aconteceu com isso, vocês nunca mais vão falar com meu irmão. E nunca mais vão vir na minha casa. Fechou. Se meu irmão chegar bêbado em casa... Imagina. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Rapaziada, eu espero que vocês entendam que... Sim, verdade. Meu irmão tem uma educação diferente. Cada um educa de um jeito. Minha mãe me ensinou que eu não podia beber. E assim a gente é aqui. Não que eu tenha nada contra. Se vocês fazem, não tem problema nenhum. Então estamos juntos. Eu vou dar meu voto de confiança. Espero que vocês não quebrem. Principalmente você. Fechou? João, você tem um problema. O que deu? Não, depois eu chego. Fique à vontade, rapaziada.